E aí, pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com o Cobra Kai, o único canal do YouTube Brasil que está fazendo esse jogo. Então, eu espero que você acompanhe e goste da nossa gameplay, então vamos lá continuar a aventura, vamos ver aqui, aqui no nosso mapa, vamos lá para Reseda BLVD, portuguesado, nada de BLVD, não, é isso aí, vamos lá, começando aqui com o Horkin. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Boa. Ah, é isso aí. Aí. Eu estou bem. E outra aí, ó. Eu vou ter que chamar o mestre dos mestres. Tem falamos aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu estou com medo. Espera aí. Todo mundo sendo atrapelado. E aí assim... E aí... Até lá! Muito bom! Deu ou não? E aí... Aê! Atropela geral! Atropela! Toma! Ei! Vem, 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 vem! Aí! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Todo mundo será atropelado! Que alegria! Vem, vem! 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 E aí! Flaming Spin Wheel! Cobra Punch! Cobra! Apropelado! Opa! Os garotos desculpados são os worstos! Vamos voltar aqui em forma! O-ho! O-ho! Boa! O-ho! 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 Pera! Toma! Peração! O-ho! Boa! E aí! E aí! Peração! E aí! 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 Boa! 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 E beleza! Mais uma missão completa! Então é isso aí gente! Muito obrigado a todos que assistiram e a todos que não assistiram! Compartilhem, dê like e se inscrevam aqui no canal NES4.0 Valeu e até a próxima! Fui!